Abertura Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports. Daqui a pouquinho o bola rolando ao vivo. Aqui quem fala é Gustavo Villani. É sempre um prazer estar contigo e com ele. Vamo que vamo, minha gente. É bom demais. Que chance! Na frente, atenção, tá em jogo. Pega mal na bola, não afasta. Boa interceptação. O ataque parecia bom. Villani, eu aposto que tinha gente comemorando o gol da vitória. Achando que essa bola fosse entrar. Tá procurando espaço. O escanteio, quem sabe, pra levantar na área. Volta aqui. Eles pressionam a saída de bola. Pedro Gonçalves em campo. Atenção pra fera portuguesa, Caio. Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem. É um monstro da grande área. Bola perdida. Bola perdida. Pedro Gonçalves. Opa, jogo parado. Calculou mal, né? Se afobou. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pra soltar a bola. Ninguém chega. O ataque vai saindo. Bom lançamento por cima. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Que bomba! Passou o tempo. Porta o passe bem no lance. Vai parqueiro pra cima. Milagre pega o goleiro. Tem sido uma escolha mais acertada, Milagre. Pérez. Pou, uma leitura no lance. Corta bem como... Trincão. Olha o Sport indo para o ataque. Jogo parado. Impedimento marcado. Errou um pouquinho dentro da linha. Ele ficou à frente. Errou a passada. Pérez. Recupera a posse. A bola tá queimando no pé dessa gente. Ninguém fica com ela. Boa visão. Vem o ataque. Que medida de bola, quero ver. Cortou a zaga sensacional. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Tá aí o apito final pra passar a... E tá confirmadíssima a contratação pelo Chelsea. O negócio foi anunciado. Daniel Bragança. Daniel Bragança. Daniel Bragança. Pra agora. A bola passa com o Caio. Vamos atrás. Chega pra cortar o passe. O Sporting ganha campo. E a casa ficou. Pra fazer e desempatar. Perde a chance. E aí Dividiu. saiu é embora o esporte vai para cima hoje não caiu perdeu a bola lá no canto alto à esquerda você observa faltam 10 minutos para acabar o jogo 40 minutos do segundo tempo o empate vai se confirmando pérez faltou um pouquinho lateral um passe errado lateral marcado chega bem para roubar arrepia para afastar o cruzamento termina o jogo mamãe tá tudo igual empatado no tempo se levantar a cabeça dá para passar bola da defesa o ataque fica pelo caminho e roubada de bola tá no ataque troca de passes no campo de ataque eles vão tentando envolver a defesa adversária só que não não sai do lugar bola perdida olha foi forte arbitragem da vantagem do esporte bateu 6 lado de campo tem espaço para jogar cruzou o meio da área finalização ruim longe do bem e aí acabou estragando o ataque e aí vem pelo alto o ataque pode ser bom final do primeiro tempo da prorrogação a cabeça tensa perna tampa e aí e aí e aí e aí bola rolando no segundo tempo da prorrogação se segura a segurança eu sei que tá todo mundo cansado mas é hora da superação Pérez. Dá uma aposta da bola. Segue conduzindo no ataque. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma. Até a última gota de suor puxando o ataque para tentar vencer hoje. Bola. Levantou. Pode ser bom. Ele ganha a jogada. Não deu em nada. Olha só o desempate. Abriu a pinta. Entendimentou. Deu volta a bola. Bola boa. Dá para por cima. Pegou. Não caiu na cavadinha. Tinha pintando um golaço. Caioba. Fez a cavadinha com categoria. Bateu consciente. Pena que a bola não entrou. E o árbitro a pita. Acaba a tortura física. Vamos para a guerra também. A série vai começar. Vamos à primeira gota. Defendeu. Bateu e guardou. Não deu para o goleiro. Bate para o gol. Não deu para o goleiro. Bate para o gol. Não deu para o goleiro. Bateu para o gol, um pouco de cobrança, errou, perde a cobrança, a bola vai para fora, bateu Gol, foi bem e fez o dedo Gol, foi lá e fez, boa cobrança Pega o goleiro, vibra e defende o pênalti Tudo depende dele agora, pode dar um ponto final a gente É gol, acabou, classificado Gol, impecável nessa cobrança final, lugar, não amarelo na hora de decidir, não Just a couple of questions for you Amém 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 Obrigado. Obrigado.